Quer ter um desempenho melhor que a média do mercado? O investimento fatorial pode ser a resposta. Cansado de ver sua carteira estagnar enquanto o mercado dispara? Você não está sozinho. E se eu te dissesse que existe uma maneira mais inteligente de investir, um jeito de, potencialmente, superar o mercado e alcançar seus objetivos financeiros? É aí que entra o investimento fatorial. Investir, usando fatores, é como ter uma arma secreta no seu arsenal de investimentos. É sobre entender os motores por trás do retorno dos investimentos e usar esse conhecimento a seu favor. Esqueça tentar acertar o momento certo do mercado ou escolher a próxima ação da moda. Investir em fatores significa tomar decisões mais inteligentes e informadas com base em dados e pesquisas sólidas. Prepare-se para desvendar os segredos do investimento fatorial e ver sua carteira decolar. Próximo nível no seu jogo de investimentos. Entendendo o poder dos fatores. No mundo dos investimentos, conhecimento é poder. Quanto mais você entende como o mercado funciona, melhor preparado você estará para tomar decisões mais assertivas. O investimento fatorial se baseia em entender o porquê por trás dos movimentos do mercado. Em vez de apenas correr atrás de retornos, você busca entender os fatores subjacentes que impulsionam esses retornos. Pense assim. Imagine que você está tentando prever o vencedor de um jogo de futebol. Você pode simplesmente escolher seu time do coração ou pode se aprofundar na análise. Você pode analisar as estatísticas dos times, o desempenho recente e até mesmo a saúde dos jogadores-chave. Essa análise mais profunda te daria uma vantagem significativa na hora de prever o vencedor. É isso que o investimento fatorial faz pela sua carteira. Ao entender esses fatores, você pode começar a construir uma carteira estrategicamente posicionada para capturar esses retornos. Na próxima sessão, vamos desvendar alguns dos fatores mais conhecidos em investimentos e mostrar como eles podem ser usados para construir uma carteira vencedora. Desvendando o investimento fatorial, é como escolher ações com visão de raio-x. Pense neles como o DNA de uma ação, as características subjacentes que influenciam seu desempenho. Assim como um médico usa o raio-x para ver dentro do corpo humano, o investimento fatorial nos ajuda a enxergar o funcionamento interno do mercado de ações. Alguns dos fatores mais comuns incluem valor, tamanho, momentum, qualidade e volatilidade. Ao entender esses fatores, você pode construir uma carteira personalizada para seus objetivos e tolerância ao risco. É como ter um terno sob medida, perfeitamente ajustado às suas necessidades. Como o investimento fatorial funciona? Pense como se fosse fazer um bolo. Pense na analogia de fazer um bolo. Você precisa dos ingredientes certos, nas proporções corretas, para criar uma obra-prima deliciosa. Primeiro passo. Identifique seus fatores. Segundo passo. Selecione seus investimentos. Terceiro passo. Construa sua carteira. Distribua seus investimentos em múltiplos fatores para reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno. A vantagem do investimento fatorial é como ter uma arma secreta. Por que o investimento fatorial está ganhando tanta popularidade? Bem, é porque ele oferece várias vantagens sobre as abordagens tradicionais de investimento. É como ter uma arma secreta no seu arsenal de investimentos. Primeiro, uma abordagem baseada em evidências. O investimento fatorial se baseia em décadas de pesquisa acadêmica e evidências empíricas. Segundo, retornos potencializados. Estudos demonstraram que carteiras baseadas em fatores têm o potencial de superar o mercado no longo prazo. Terceiro, risco reduzido. A diversificação é a chave para qualquer estratégia de investimento de sucesso e o investimento fatorial a leva para o próximo nível. Quarto, transparência e controle. O investimento fatorial te dá mais transparência e controle sobre sua carteira. Você sabe exatamente em quais fatores está investindo e por quê. E, finalmente, custo-benefício. O investimento fatorial pode ser implementado usando ETFs e fundos de índice de baixo custo, tornando-se uma estratégia acessível para investidores de todos os portes. Resumindo, o investimento fatorial oferece uma combinação poderosa de potenciais retornos aprimorados, risco reduzido e maior controle. Uma combinação vencedora para qualquer investidor. Os grandes jogadores adoram Como o investimento fatorial impulsiona o sucesso Você pode se surpreender ao saber que o investimento fatorial não é apenas para investidores individuais. Na verdade, alguns dos maiores e mais bem-sucedidos investidores institucionais do mundo usam estratégias baseadas em fatores há décadas. Fundos de hedge, fundos de pensão e dotações, abraçaram o investimento fatorial como uma forma de aumentar retornos e gerenciar riscos. Um dos exemplos mais famosos é a Dimensional Fund Advisors, ou DFA, uma empresa global de investimentos com mais de 600 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Outro exemplo de destaque é a AQR Capital Management, um fundo de hedge fundado por Cliff Esnes. Um pesquisador líder em investimento fatorial. O fato de esses gigantes institucionais confiarem no investimento fatorial diz muito sobre sua eficácia. Eles têm os recursos e a expertise para buscar qualquer estratégia de investimento, mas escolhem o investimento fatorial por seu histórico comprovado de sucesso. Pronto para mergulhar? Seu guia para começar no investimento fatorial. Pronto para aproveitar o poder do investimento fatorial por conta própria? Primeiro, eduque-se sobre os diferentes fatores e como eles funcionam. Determine seus objetivos e tolerância ao risco. Escolha fatores que beneficiem sua carteira. Use ETFs baseados em fatores. Monitore e rebalanceie regularmente. Seja paciente e mantenha a disciplina. Assuma o controle de seus investimentos com o investimento fatorial. No mundo dos investimentos, é fácil se sentir sobrecarregado e impotente. O mercado pode parecer uma fera imprevisível, movida por forças fora do nosso controle. Mas o investimento fatorial te capacita a assumir o controle do seu futuro financeiro. Ao entender os fatores que impulsionam os retornos do mercado, você não está mais apenas seguindo a multidão. Você está tomando decisões informadas com base em dados e pesquisas. Investir em fatores não se resume a prever o futuro ou tentar acertar o tempo do mercado. Trata-se de tomar decisões mais inteligentes e estratégicas com base em princípios comprovados. O futuro do investimento. Está aqui. Junte-se à revolução dos fatores. O investimento fatorial não é uma moda passageira. Não é um esquema de enriquecimento rápido. É uma mudança fundamental na maneira como pensamos sobre investimentos. À medida que mais e mais investidores reconhecem o poder dos fatores, o investimento fatorial só tende a se tornar mais popular e acessível. Junte-se à revolução dos fatores. Abrace o poder dos fatores e desbloqueie seu potencial de investimento. Não fique para trás. O investimento fatorial é seu ingresso para a liberdade financeira. No mundo incerto de hoje, tomar decisões inteligentes de investimento é mais importante do que nunca. O investimento fatorial te dá as ferramentas e o conhecimento necessários para navegar pelas complexidades do mercado e alcançar seus objetivos financeiros. Quanto antes você começar, mais cedo poderá acolher as recompensas. Abrace o poder dos fatores e veja sua carteira crescer. O investimento fatorial não é uma fórmula mágica, mas é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros. Então, o que você está esperando? Abrace o poder dos fatores e veja sua carteira crescer. A کوije se deu adastecimento de investimento de investimento.